Nos últimos anos, a sociedade brasileira tem assistido ao surgimento de uma nova geração de mulheres, que podemos chamar de Bostileiras. Essa geração traz consigo um comportamento marcado por superficialidade, egoísmo e um apego desenfreado às aparências. As meninas e mulheres de hoje, em sua maioria, parecem estar perdendo valores importantes, trocando princípios e caráter por uma cultura tóxica de ostentação e futilidade. Mas como chegamos a esse ponto? Como a nova geração se transformou em um exemplo negativo, refletindo o pior do que a modernidade tem a oferecer? Uma análise superficial das Bostileiras modernas mostra que a influência das redes sociais desempenha um papel central nesse fenômeno. O culto à imagem, alimentado por likes e seguidores, criou uma legião de mulheres que vivem para a validação alheia. Elas se tornaram escravas de um padrão de beleza inalcançável, moldado por filtros e edições. Tudo é para o gram, para o tiktok, para o que está na moda. O resultado? Meninas cada vez mais vazias, focadas apenas em impressionar e em se destacar. Mas sem nada de substancial para oferecer. A vida se tornou um teatro, onde elas atuam o tempo todo, buscando atenção a qualquer custo. Outro ponto crítico da nova geração é a busca incessante por status e dinheiro, muitas vezes priorizando isso acima de qualquer outro valor. Hoje, é comum ver garotas em busca de relacionamentos baseados em interesses materiais, tratando os homens como meros fornecedores de recursos. Essa mentalidade mercenária transforma o amor e o companheirismo em transações frias, e não é raro encontrar bostileiras que sequer escondem sua motivação por trás de um relacionamento. Elas são diretas. Querem dinheiro, querem luxo, querem o estilo de vida dos sonhos. E não importa quem precise ser usado ou descartado para alcançar isso. A maternidade, que antes era vista como um ato de amor e dedicação, também sofreu um impacto negativo nessa nova geração. Muitas dessas mulheres veem a criação de filhos como um projeto de vida, mas não no sentido tradicional de cuidar e educar. Para elas, ter filhos pode ser uma forma de garantir uma pensão, um meio de vida, sem a necessidade de esforço próprio. O pior de tudo é que, enquanto as bostileiras buscam usufruir dos benefícios da maternidade, muitas vezes negligenciam o papel de mãe. A criação dos filhos fica em segundo plano, substituída por selfies e festas. Mas o que causa mais indignação é a postura arrogante e prepotente dessas mulheres. Elas acreditam que merecem tudo e mais um pouco, sem oferecer nada em troca. São incapazes de assumir responsabilidades e sempre jogam a culpa em terceiros. Se um relacionamento não dá certo, o problema é sempre do homem. Se a vida financeira está um caos, a culpa é do sistema ou de alguém que não a apoiou. As bostileiras se tornaram mestras em terceirizar a culpa e se vitimizar, uma estratégia que lhes permite continuar alimentando o próprio ego inflado. No entanto, é preciso reconhecer que essa geração de mulheres não surgiu do nada. Elas são o produto de uma sociedade que vem se deteriorando há décadas, onde os valores tradicionais foram substituídos por uma cultura de imediatismo e hedonismo. Elas são incentivadas desde cedo a buscar o caminho mais fácil, a se destacar não pelo esforço ou pelo talento, mas pela aparência e pela quantidade de seguidores. Pais permissivos, uma mídia que glorifica a superficialidade e a falta de figuras de referência femininas que sirvam como exemplo positivo são apenas algumas das causas que moldaram essa geração. Continuando a análise sobre essa nova geração, é impossível ignorar o impacto direto que a educação, ou melhor, a falta dela, teve no comportamento das bostileiras. Vivemos uma época onde o conhecimento foi trocado pela superficialidade e onde ler um livro ou buscar aprendizado é considerado coisa de gente antiquada. A nova geração, obcecada por redes sociais, não se preocupa em adquirir conhecimento, mas sim em estar por dentro das últimas tendências e se destacar em postagens fúteis. Isso criou uma legião de mulheres que são totalmente alienadas de assuntos importantes, mas são especialistas em futilidades e aparências. A influência negativa das redes sociais vai além da aparência física, afeta também a maneira como essas mulheres se expressam e se comunicam. O uso excessivo de gírias, o internetês e a superficialidade das conversas mostram uma completa falta de profundidade. As bostileiras falam muito, mas dizem pouco. O foco está em chamar a atenção e não em promover um diálogo construtivo. Essa geração perdeu a capacidade de desenvolver um pensamento crítico, pois estão mais preocupadas em saber o que é tendência no Instagram do que em se informar sobre política, economia ou cultura. E isso cria um ciclo vicioso. Mulheres vazias que alimentam conteúdos vazios para seguidores igualmente vazios. Outro comportamento marcante dessa geração é o culto à liberdade sem responsabilidade. Elas gostam de se autodenominar mulheres livres, mas confundem liberdade com irresponsabilidade. Para muitas bostileiras, ser livre significa não ter que prestar contas a ninguém, viver de forma egoísta e não arcar com as consequências de suas escolhas. Assim, vemos muitas delas fazendo escolhas questionáveis, como abandonar empregos estáveis para se dedicarem exclusivamente a produzir conteúdo, que muitas vezes não passa de exibição do corpo e ostentação de uma vida que sequer é verdadeira. A liberdade que elas tanto pregam nada mais é do que uma desculpa para agir, sem se preocupar com os impactos de suas ações. A ideia de independência também foi distorcida por essa nova geração. Enquanto muitas mulheres do passado lutaram por igualdade de oportunidades e respeito, as bostileiras de hoje parecem usar a bandeira da independência apenas quando é conveniente. Se algo dá errado, rapidamente se colocam no papel de vítimas e exigem ajuda ou tratamento diferenciado. Elas são independentes quando se trata de fazer escolhas imprudentes, mas dependentes quando é hora de enfrentar as consequências. Esse duplo padrão só reforça a ideia de que a geração atual não entende o verdadeiro significado de ser independente e autossuficiente. Além disso, o hedonismo é outra característica forte dessa nova geração. A busca pelo prazer imediato é a prioridade, e o futuro parece ser uma preocupação inexistente. As bostileiras gastam sem pensar, vivem de forma extravagante e se preocupam mais em exibir um estilo de vida glamuroso nas redes sociais do que em construir algo sólido e duradouro para si mesmas. O consumo excessivo, a busca desenfreada por prazeres momentâneos e a constante necessidade de validação digital são sintomas de uma geração que está mais preocupada com o agora do que com o que virá depois. E como resultado desse comportamento, vemos uma série de relacionamentos fracassados. As bostileiras se envolvem em relacionamentos não por amor ou companheirismo, mas por interesse e conveniência. Elas veem os homens como uma ferramenta para alcançar seus objetivos, seja status, seja estabilidade financeira. E quando o homem deixa de atender às suas expectativas egoístas, elas simplesmente descartam e seguem para o próximo, como se estivessem escolhendo um produto numa prateleira. Essa visão deturpada sobre os relacionamentos contribui para a crescente solidão e infelicidade dessas mulheres, que muitas vezes não conseguem entender por que não conseguem estabelecer conexões verdadeiras. A mídia e a cultura pop desempenham um papel fundamental na formação da mentalidade dessas bostileiras modernas. Vivemos em uma era em que as figuras públicas, muitas vezes sem talento ou conteúdo real, são colocadas em pedestais simplesmente por terem uma aparência atraente ou por promoverem um estilo de vida luxuoso e extravagante. Influenciadoras digitais e celebridades da TV se tornaram as principais referências para essa geração. E o que elas vendem é exatamente o que as bostileiras absorvem. Superficialidade, materialismo e a constante busca por validação externa. O pior é que a maioria dessas influenciadoras promove um padrão de vida completamente irreal para a maior parte das pessoas. Elas mostram viagens, roupas caras e experiências exclusivas, mas não mencionam as dívidas, os acordos publicitários ou os empréstimos que muitas vezes financiam esse estilo de vida. As bostileiras, em sua ânsia por imitá-las, acabam entrando em um ciclo de consumo desenfreado, gastando mais do que ganham para tentar viver uma fantasia que jamais será sustentável. E quem paga o preço disso? Muitas vezes os homens que se envolvem com essas mulheres que acabam assumindo dívidas ou sendo explorados financeiramente.